oi pessoal tá aqui ó a nervura 3 agora já dei duas de mão certo essas duas ainda são ainda fica um pouco grosseira eu dou ainda uma lixa passa um lixa pronto ó tá vendo como a as fotinhas estão com coisa de tomar mais escura né mas é porque faz bem mais tempo pronto depois isso daqui vai começar a passar por hoje eu fiz isso aqui ó é a parte elétrica e a parte na mesa de navegação a mesma que você botar um notebook uma coisa agora aqui atrás vou fazer uma engenharia aqui para poder ter essa tampa que essa tampa tudo no barco a gente tem que pensar em emergência sabe essa tampa tem que ser feita com mais cuidado pronto pessoal qualquer coisa da notícia e aí Obrigado.